Fala galera, tudo bom? Aqui é o Léo e cara, tô num cenário muito diferente hoje porque o vídeo de hoje é muito diferente da maioria que eu costumo gravar aqui no canal. Porque no vídeo de hoje eu quero ter uma conversa um pouco mais profunda, uma conversa quase que filosófica com vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mudanças, sobre deixar as coisas que aconteceram no passado lá no passado, sobre começar novas fases na nossa vida e tudo isso baseado em uma cena de Animais Fantásticos e os Crimes de Grimmel. E fiquem tranquilos que ao longo do vídeo eu vou explicar esse título aqui, que confesso é um título um pouco chamativo e chega a ser quase ridículo falar ele, né? Porque é óbvio que Harry Potter, o personagem Harry Potter, não apareceu em Animais Fantásticos e os Crimes de Grimmel, não teria nem sentido ele aparecer. O Harry nasce em 1980 e o filme se passa em 1920, então mano, é óbvio que ele não aparece de fato. Mas é o que eu disse, o vídeo de hoje não é sobre respostas simples, o vídeo de hoje é de uma conversa muito mais profunda. E eu vou provar pra vocês como é possível que o Harry tenha sim aparecido, de uma certa forma, em Animais Fantásticos e os Crimes de Grimmel. Então se você tá disposto a ter essa conversa comigo, vambora depois da vinheta. Prontos ou não, expecto, patrono. Como eu disse, toda essa conversa diferente, um pouco mais profunda que eu quero ter com vocês, é baseada em uma cena de Animais Fantásticos e os Crimes de Grimmel. E cara, não é uma cena que à primeira vista seja uma cena marcante, muito menos uma cena que seja importante pra história do filme. É uma cena que quando você vê pela primeira vez, ela passa quase que despercebida no filme. Mas quando você para e analisa um pouco melhor, você vê que é uma cena muito poética e carregada de significado. E a cena que eu tô falando é a cena onde o Grimmel chega em Paris e ele meio que invade a casa de uma família, aparentemente uma família trouxa. Ele e os seus capangas lá invadem a casa, matam os dois adultos que estão lá, e aparentemente tá tudo ok, quer dizer, eles mataram duas pessoas, né, então não tá tão ok assim. Mas tá tudo nos conformes quando eles escutam um barulho vindo do quarto. E aí quando eles abrem a porta do quarto, eles veem que lá tem um bebê. E assim, não precisa ter uma percepção muito absurda pra você perceber que essa cena é muito parecida com a cena que a gente tem lá em Pedra Filosofal, quando o Voldemort invade a casa dos Potter e tenta matar o Harry pela primeira vez. Só que o final dessa cena é um pouco diferente do que acontece lá em Pedra Filosofal, porque o Grindelwald mata o bebê, quer dizer, o Grindelwald não mata, né, ele manda alguém matar, mas é matar. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, e consequentemente foi a primeira vez que eu vi essa cena, eu não gostei dela de cara. Porque, velho, eu confesso, me incomoda um pouco quando a gente tem muitas cenas que são referências claras a Harry Potter em Animais Fantásticos, no caso. Tipo, eu gosto de referência, eu acho bacana, só que eu gosto de referências que são um pouco mais sutis do que essa. Porque eu acho que quando você deixa uma referência muito escancarada, muito clara, o filme meio que perde um pouco a identidade própria dele. E aí eu saí do cinema com esse pensamento, né, poxa, que cena meio... não precisava, foi meio forçada, não achei legal. Até que eu sentei pra conversar do filme com uma amiga minha, a Paula, que inclusive é capitã do nosso time de quadribol, o Dragas da Romênia. Da Romênia, da Romênia. A Paula também tinha assistido o filme e ela falou dessa cena com muito carinho, ela disse que a cena era muito legal e eu fiquei tipo, mano, por que você gostou dessa cena, Paula? E aí ela me fez enxergar esse outro lado poético, esse lado da cena que eu não tinha conseguido ver da primeira vez. Porque vamos parar pra analisar essa cena. Até o momento em que o Grindelwald encontra o bebê lá no quarto, a cena é um paralelo perfeito do que acontece em Harry Potter. O vilão do filme, que em Harry Potter é o Voldemort e agora é o Grindelwald, chega na casa, invade, mata os pais da família, entra no quarto e encontra um bebê, indefeso. Até aí tá tudo muito igual, só que o desfecho, como eu disse, é diferente. Em Harry Potter, o Voldemort não consegue matar o Harry. Já em Animais Fantásticos, o Grindelwald consegue e a forma como ele consegue é uma forma bem marcante na tela de cinema. Você vê que o Grindelwald, ele sai do quarto, ele dá as costas como se fosse só mais uma sexta-feira matar uma criança indefesa. A porta do quarto vai fechando à medida que ele vai saindo do quarto e um pouquinho antes dela fechar, a gente só vê um clarão verde que mostra que o capanga do Grindelwald matou a criança. E olha só como tem muita poesia nessa cena. O Grindelwald tá deixando de costas, ele tá deixando pra trás e fechando a porta de Harry Potter. Porque esse filme, mesmo sendo parecido com Harry Potter, é diferente. É óbvio que Harry Potter não acabou e na minha opinião nunca vai acabar porque eu acredito de verdade que o sentimento que as pessoas têm por Harry Potter e que vai se renovando com cada geração que nasce vai manter a saga viva pra sempre. Mas a gente tem que entender que, cara, as histórias do Harry como personagem, as histórias do trio, tá ficando pra trás. São coisas que já aconteceram e que têm o seu lugar na história. Animais Fantásticos é uma nova fase do mundo bruxo. E é aí que eu entro em todo aquele assunto que eu queria conversar no começo do vídeo de mudanças. É muito difícil quando na vida a gente tem que lidar com mudanças, né? Quando a gente tem que aceitar que uma coisa passou e que ela tá ficando pra trás e uma nova fase tá começando. É muito difícil porque muitas vezes a gente não entende que deixar uma coisa pra trás não quer necessariamente dizer que a gente deixou de gostar dessa coisa ou que essa coisa perdeu a importância. É muito pelo contrário. O que aconteceu vai sempre estar marcado na nossa vida. Seja isso uma saga como é Harry Potter. Harry Potter sempre vai estar marcado na minha vida. Harry Potter vai ser sempre importante pra mim. Fez parte do meu passado, faz parte do meu presente e vai fazer parte do meu futuro. Mas, cara, a história tá lá atrás. E tá ficando cada vez mais pra trás. Seja com mudanças que a gente tem que lidar na nossa vida. Quando a gente tem que mudar de casa, quando a gente tem que mudar de escola, quando a gente tem que mudar de emprego. Não é que toda a história que você viveu na sua casa antiga, na sua escola ou no seu trabalho vai ser apagada. Não, de jeito nenhum. Ela vai estar lá pra sempre. Mas novas coisas estão chegando. Uma nova fase da sua vida está começando. E é esse momento que a gente tá vivendo no mundo mágico atualmente. Uma nova fase do mundo mágico tá começando. Animais fantásticos, com novos personagens, novas histórias. Com coisas novas e coisas muito legais que estão vindo aí pela frente. E a gente não pode ter medo de abraçar essa nova fase. A gente tem que abraçar ela de braços abertos. Ser muito grato com o que aconteceu. Ser muito grato com Harry Potter. Mas aceitar que coisas novas estão vindo. E quando eu entendi o significado dessa cena, eu fui a segunda vez assistir o filme no cinema. E eu me emocionei muito. Porque eu, Leonardo, tô passando por uma fase de muitas mudanças na minha vida. Mudanças na vida profissional. Mudanças na vida acadêmica. Tipo, eu tô terminando uma faculdade e aí tem toda aquela insegurança do que vai ser depois da faculdade. Mudanças nas coisas que eu gosto, como Harry Potter. É um exemplo disso. Mudanças na vida pessoal, com novas amizades, com novos momentos que eu tô vivendo na minha vida. Então, tipo, essa cena conversou muito comigo, sabe? Foi, como eu disse, uma das minhas cenas favoritas, se não a favorita de Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. E é estranho, porque ela não era pra ser uma cena tão marcante assim. Mas é uma cena muito artística e uma cena que diz muito pra mim que sou fã. E pra mim que sou uma pessoa que tem que lidar com isso todos os dias. Com mudanças e com coisas novas. Eu, de verdade, não faço ideia de como é que vai ser o resultado desse vídeo. Eu não sei se ele ficou legal, se ele ficou chato, se ele ficou maçante. Eu simplesmente quis pegar a câmera aqui e falar sobre essa cena que me marcou demais. E, no fim, o canal é pra isso, né? Pra eu dividir as coisas que eu penso e que eu sinto com vocês. Então, sei lá, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, aperta o like pra ajudar esse vídeo. Compartilha ele com seus amigos, porque, sei lá, se você gostou, você talvez ache a mensagem legal. E talvez você queira que seus amigos escutem ela. Se inscreve no canal, ativa o sininho e tudo aquilo mais que vocês já estão ligados. Não tenham medo, galera. Não tenham medo das mudanças, porque muitas vezes as mudanças vêm pro bem. Novas fases vão vir na sua vida e, às vezes, a nova fase é muito melhor do que a anterior. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê numa próxima. Tchau, Ináx. A gente se vê numa próxima. Obrigado.